E aí pessoal aqui é Rodrigo Rodrigues da área de suporte técnico da Furukawa e hoje eu vou mostrar para vocês como realizar essas configurações dos nossos equipamentos GPON. Então pessoal nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como realizar a atualização de firmware das ONUs através da OLT. Para isso nós precisamos ter uma ONU ativa na porta POM e do firmware na OLT, irei mostrar como realizar o procedimento. Primeiramente irei verificar as ONUs que estão ativas na minha OLT com o comando SHOW ONU INFO. É possível verificar que temos três ONUs ativas, duas estão aplicadas o perfil e uma não. Com o comando SHOW ONU MODEL NAME com a OLT 1 da porta POM 1, irei verificar que as três são 42010R. No momento em que estou gravando esse vídeo, a última versão para a ONU 42010R é a 1.3. Então agora irei verificar quais versões de Firmware estão as ONUs com o comando SHOW ONU Firmware na porta POM 1. É possível verificar que a ONU 3 está desatualizada, a ONU 4 está atualizada e a ONU 5 está atualizada. A ONU possui dois sistemas operacionais. Sempre um dele estará ativo e o outro estará disponível para realizarmos a atualização e o rollback caso necessário. Então quando está ativa aparece o R de RUNNING e o DEFAULT caso a ONU realize o reset aparece com o D. T. Então iremos atualizar a ONU 3 da porta POM 1. Primeiramente iremos realizar o acesso ao servidor TFTP. No servidor TFTP meu já está disponível a versão 1.3 de firmware. Para realizar agora a cópia do servidor servidor TFTP para OLT dessa versão de firmware utiliza o comando copy tftp vamos verificar com interrogação. Iremos selecionar um firmware para ONU. Então ONU. O que você vai fazer? Você vai realizar o download do firmware para OLT. Então download e ENTER. Aqui iremos inserir o IP do servidor TFTP com com comando 10.80.46.18. E agora o nome do arquivo. Irei copiar aqui o nome do arquivo do meu firmware. Verifique que é necessário copiar a extensão também. Agora a OLT está realizando o download do firmware do meu servidor TFTP para minha OLT. Finalizou e com o comando show ONU firmware list é possível verificar que o firmware já está na nossa OLT. agora iremos acessar a interface GPON com comando configure terminal. Caso esteja utilizando uma OLT 3032 você vai utilizar o seguinte comando interface GPON 1 barra 1 ou a interface GPON que estiver utilizando. Os comandos serão exatamente os mesmos da 3008 após acessar a interface. Nesse caso irei acessar a interface da 3008 GPON. GPON OLT 1. As outras OLTs é exatamente igual a 3016 G4S G8S segue o mesmo parâmetro. Acesse GPON, GPON OLT 1 nesse caso e podemos verificar aqui novamente quais são as ONUs ativos. Verificamos que ela está de fato aqui. agora iremos realizar o upgrade dessa ONU com o comando ONU upgrade. Colocando uma interrogação é possível verificar que eu tenho que colocar o ID dessa ONU. Nesse caso é o ID 3. novamente com a interrogação será possível verificar que agora ele está solicitando o nome do arquivo. O nome do arquivo irei copiar aqui novamente com a extensão e colar. Agora que eu estou realizando o ONU upgrade temos que aguardar a ONU trocar as mensagens. Se colocarmos o seguinte comando show ONU firmware version é possível verificar que o download está em progresso. irei executar o comando novamente para verificar em que passo está do download. Ok. Ela ainda está trabalhando no download do arquivo. irei aplicar o comando novamente. É possível verificar agora que o download foi finalizado. Verifique também que agora o firmware default já é a OS 1. ou seja, caso a ONU realiza o reboot, ela já irá subir com a versão de firmware 1.3. Sendo assim, basta nós rebutarmos a nossa ONU com o comando ONU reset 3. Vamos aguardar um momento até ela reiniciar. Dito que a ONU já tenha retornado, vou verificar com o comando show ONU info. De fato ela já está ativa. Agora com o comando show ONU firmware version é possível verificar que a nossa ONU já está atualizada com a última versão de firmware, que é a 1.3 nesse momento da gravação do vídeo. Então pessoal, eram essas as configurações que eu queria passar para vocês hoje. Caso vocês possuam mais dúvidas sobre essas configurações, vocês podem consultar as nossas notas técnicas ou até mesmo realizar a abertura de um chamado com suporte técnico. Para conhecer um pouco mais sobre os nossos produtos, vocês podem verificar a nossa descrição, que está aqui embaixo. Você terá acesso ao nosso site e também às redes sociais. Eram isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Obrigado. Música Música